E aí galera, beleza? Fabio Hernandes, Motocanagrinha, começando mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo é rapidinho, mano. Por que que é rapidinho? É uma informação muito boa pra todos nós que trabalhamos na rua, certo? E pra você aí que tá do outro da telinha também e acompanha a gente. Mano, a informação que eu quero dar pra vocês é coisa rápida. É uma parada que o governo tá lançando aqui no mês de agosto, segunda, terça e quarta. O que que é isso? É 50% de desconto, é isso mesmo. O governo tá incentivando as pessoas a saírem de casa, pra perder aquele medo, aquela insegurança por causa dessa parada aí que todo mundo tá sabendo que tá acontecendo no mundo aí, beleza? Então o governo com isso, ele está incentivando a galera e fizeram um programa que é coma fora pra ajudar você a sair. É uma parada assim, acho que é it's out to help you out, alguma coisa assim, beleza? Então rapaziada, é isso mesmo, tem vários restaurantes, vários restaurantes, por exemplo, McDonald's, Nandos, mano, Five Guys, TGI Fridays, que é tipo uma steakhouse, tipo um Outback. Que mais, mano? Franco Manca, mano, que é pizzaria. Mano, vale a pena conferir, tá? Vale a pena conferir. Tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho aqui em Londres, mesmo aqui na cidade, aqui no meu telefone, só pra passar essa informação pra você, beleza? Se vocês tiverem dúvida sobre algo do tipo, mano, eu vou deixar aqui embaixo o link do camarada aí, Enjoy Londres, do Felipe. Mano, entre em contato com ele e segue o Instagram desse mano também, beleza? Eu não conheço o pessoalmente, tá? Eu conheço ele só pelo Instagram, pelo YouTube e o cara, mano, manda muito bem, manda umas informações muito top, beleza? Nem falei pra ele que eu ia filmar e fazer esse vídeo, beleza? Não vou editar, beleza? É o vídeo cara tapa, beleza, mano? Então, mano, vai lá fora. Eu vou colocar o link aqui também, se eu conseguir, vou passar o link aqui pra vocês, beleza? Do site do governo falando quais são os restaurantes e você também consegue colocar o postcode. Onde você quer ir, sair, onde você quiser almoçar, jantar, beleza? Lembrando que é de segunda, terça e quarta, tá? E você consegue ver aí quais os restaurantes que tá participando, beleza? Se você curtiu esse vídeo, mano, dá um like, comenta, tira dúvida. Coloca a dúvida que você tem aí no comentário que eu vou tentar responder pra vocês. Vou buscar informações sobre essa parada aí, beleza? Valeu, tamo junto, se diverte, mano. E ó, lembre-se, hein, mano? Vamos comer com moderação. E falar que comer em moderação não é válido para bebida alcoólica, beleza? Valeu, mano, tamo junto. Falou! Falou!